O corpo estava amarrado, amordaçado, marcas de violência e de tiros do ar. No meio da estrada, a morte, retratada assim, de maneira cruel, provocada com toda a violência possível, tendo como precursora a tortura. O corpo estendido, amarrado, crivado de balas e amordaçado é do pintor Matias Ascioli de Santana, de 21 anos. Ele saiu de casa na tarde desta quarta-feira, de um distrito em Nízia Floresta, para o litoral sul, como costumeiramente fazia, mas não voltou. O corpo dele foi encontrado nesta manhã de quinta-feira, às margens dessa rodovia, que liga a praia de Tabatinga, a cidade de Nízia Floresta, nessas condições. Um morador viu a cena e ligou para a polícia militar, que foi ao endereço para constatar o fato. O local foi isolado até a chegada do ITEP e dos policiais civis, que ouviram os familiares da vítima, com a finalidade de saber a motivação do assassinato. O pai do Matias Ascioli de Santana, o Sr. João, está aqui, inconformado, obviamente, triste e revoltado também com a situação. O Sr. João, o que aconteceu? Ele já estava sendo ameaçado? Estava sendo ameaçado. Ele foi ameaçado, um rapaz... Posso falar o nome? Ele foi ameaçado, a gente sabe por quem. Ele ameaçou ele com arma na barreta, na beira da praia. Ele estava um dia lá e o cara chegou lá e botou arma em cima dele. Ele chegou em casa me dizendo, ele ameaçou o ciúme, ameaçou os meninos aqui e a minha mãe. Aí eu disse, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, ele ameaçou, a gente só trabalha aqui em barreta. Aí ontem meu filho estava em casa, ele não foi trabalhar pela manhã porque estava chovendo. Aí eu saí para trabalhar, quando eu chego meio-dia ele está em casa. Aí de uma hora, mais ou menos, ele foi para Tabatinga. Vem aqui para Tabatinga, né? Quando ele chegou, quando eu cheguei à tarde, eu perguntei a minhas filhas, cadê Matias? Ele foi para Tabatinga. Eu não me conformei porque não era a primeira vez que ele vinha em Tabatinga. Ele vinha e ia fazer o quê? Ia só conversar com os amigos, só se encontrar com a pessoa? Ele era zoado. Ele só fumava maconha, ele só fumava maconha. Aí ele vinha, Tabatinga voltava cedo. Aí ontem não voltou. Os policiais civis não gravaram entrevista, no entanto, atentaram em informar que possivelmente a vítima foi torturada, amarrada e amordaçada e só em seguida levada para a estrada e morta a tiros. Para o pai, agora resta o apelo por justiça. Eu fui lá, avisei, avisei a polícia que tinha ameaçado a gente. E eu quero justiça, né? Porque da maneira que ele foi morto aqui, isso não existe, cara. Como é que o cara se diz ser humano, tem pai, tem mãe e faz isso com o filho dos outros?